Canguru Supermercados, o supermercado das mil ofertas. Olha só, pra Páscoa você vai fazer economia. Tem as formas, os papéis, tudo. Papel chumbo, flocos de arroz, formas, gotinhas de licor. Tudo para fazer seu ovo de Páscoa, todos apetrechos. Você encontra aqui no supermercado Canguru pelo melhor preço. Então pesquisa mesmo e faça economia. Agora, olha só a variedade que você encontra de ovos. Deixa eu pegar um aqui, que é delicioso e o preço... Páscoa Crush, 240 gramas, R$ 4,99. R$ 4,99, loucura. R$ 4,99, loucura. R$ 4,99, 240 gramas. Olha só o que tem aqui de variedade e o preço do Canguru. Vamos dar o preço do ovo lacta, 250 gramas. O confete, o laca, o milka, R$ 5,69. R$ 5,69, 250 gramas. Eu quero saber aqui, pra fazer o chocolate. Chocolate ao leite, garoto, R$ 5,99 o quilo. Chocolate ao leite, garoto, R$ 5,99 o quilo. Gostou? Tem mais do Canguru. Vamos dar uma molezinha da garoto, 240 gramas. R$ 2,99, R$ 3,99. R$ 3,99. E tem toda essa variedade pra você. Vamos dar mais um ovinho aqui, ó. Corre aqui. Ovinho garoto. Hã? O... O branco. O branco. O batom. E mais alguns tipos. Por R$ 4,99, 240 gramas. Dá só uma olhada. Mostra pra lá. Olha o que tem de ovos de todos os tamanhos. E preço especial. Canguru de segunda a... Sábado das 8 às 20 horas. Canguru Supermercado. Rua Antônio de Bagos, 285. Canguru Supermercado. O supermercado das mil ofertas. Isso aqui. Mais o cartãozinho. Mais o cartãozinho Canguru com zerinho de juros. Telefone. 296611. Canguru Supermercado. Rua Antônio de Bagos, 285 no Tatuapé. Nessa fase pra quem vai pular é o canguru, não o coelho. É isso aí.